Apenas oito quilômetros me separam do Hofburg, que era a residência oficial do Império, até aqui, nessa pequena residência de verão, que é conhecida como Schönbrunn. Gente, olha o tamanho desse palácio de verão. Simplesmente é monstruoso e lá dentro a visita é maravilhosa. Quando eu estou por aqui, eu me sinto voltando no tempo. Imagina aquelas carruagens passando por aqui, as mulheres com aqueles vestidos maravilhosos, grandes bailes, jantares, concertos musicais, realmente algo muito digno daquela época. O Schönbrunn é o lugar mais visitado hoje aqui na Áustria, com 2 milhões e 800 mil pessoas que vêm anualmente passear aqui nesse lugar. Se já não bastasse ter uma residência oficial, que era o Hofburg, os Habsburgos precisavam de uma casa de verão. E com isso, nasce o Schönbrunn. E durante todo o programa, você vai entender por que é o lugar mais visitado na Áustria. No século XVII já existia aqui nesse lugar um pequeno palácio de recreio dos Habsburgos, mas os otomanos vieram aqui e destruíram tudo. Só alguns anos depois, quando o Leopoldo I travou uma batalha contra os otomanos e a venceu, é que ele pediu para construir aqui um lugar de caça, um palácio de caça, para que ele pudesse vir aqui no verão caçar alguns animais. 50 anos depois, aproximadamente, Maria Tereza oficializou esse lugar como residência de verão da família real. Ela convivia aqui nesse pequeno lugar com mais 1.500 pessoas. E para começar a nossa visita, vamos ver a parte interna do palácio. Aqui, nós vemos todo o luxo de como viviam os imperadores daquela época. Algo que foge da nossa realidade no Brasil, o que torna o passeio mais interessante. Passamos por salas e quartos onde viveram Francisco I e Maria Tereza no século XVIII. E, posteriormente, Francisco José e sua esposa Cici no século XIX e XX. Podemos, inclusive, ver o quarto onde faleceu Francisco José. Além de toda a beleza, um dos pontos altos da visita é a Grande Galeria, que tem 40 metros de comprimento por 10 de largura. E foi muito utilizada para bailes, recepções e banquetes. Seus lustres são incríveis e eram todos com velas. Só que, em 1901, essas velas foram trocadas por 1.104 lâmpadas. Hoje, o sistema de iluminação é mais moderno. E lâmpadas de LED imitam as velas do passado. O Sean Brum foi palco de vários acontecimentos. Aqui nasceu, em 1797, Maria Leopoldina, que, posteriormente, se casou com Dom Pedro I e se tornou a imperatriz do Brasil. E um jovem menino austríaco de apenas 6 anos de idade, esteve aqui em 1762, dando um show musical, deixando todos perplexos. Seu nome? Wolfgang Amadeus Mozart. Uma característica muito forte dos palácios aqui na Europa, principalmente os de verão, são os seus jardins. Andar por aqui, simplesmente, é uma obra de arte, porque esses jardineiros capricham a cada momento. E aqui no Show Brum, você tem flores o ano todo. Cada estação, um tipo diferente, mas sempre com uma beleza única. Os jardins de um palácio tinham que ser a extensão da sua parte interna. O luxo deveria estar por todos os lados, e no Show Brum, isso não foi diferente. Os jardins estão simetricamente alinhados, e os desenhos formados pelas plantas encantam a todos. Francisco José sempre teve muito interesse pela natureza e gostava de cuidar de seus animais, Tanto que no palácio havia um zoológico, que em 1779, junto com os jardins, foram abertos ao público para a alegria do povo de Viena e de nós viajantes, que podemos ver essa maravilha hoje. Aqui encontramos animais de várias partes do mundo, o que torna o local atrativo também para as crianças. E aí Música O que me chamou a atenção foi essa esfera cheia de óleo que todo mundo estava comendo E eu no dia anterior tinha visitado o local para ajustar as gravações do dia seguinte E aproveitei para experimentar um Música Eu vi tanta gente comendo esse troço por aqui que me deu vontade de experimentar Encharcado no óleo, só de olhar meu colesterol já foi lá em cima Mas vamos ver o que dá isso aqui Música É uma massa de pastel Com gosto de churros, é engraçado Tem um gosto de churros isso aqui Mas eu acho que no nosso país o bom nome para isso aqui seria o pastel de vento Música A primeira visão que temos ao entrar nos jardins é a fonte de Netuno e o Gloriette Que fica no alto da colina onde se chega por um caminho em zigue-zague acrescentando mais beleza ao local O complexo tem ao todo 1,2 km de leste a oeste e 1 km de norte a sul E desde 1996 está na lista da Unesco como patrimônio mundial O Gloriette é a minha última parada e fica no alto da colina coroando todo o complexo Ali Francisco José tomava algumas vezes seus cafés da manhã E alguns concertos musicais eram feitos também no local Então, bora lá encarar a subida Hoje, dentro do Gloriette funciona um café que vende lanches e refeições para quem quer se alimentar com o estilo A subida aqui até o topo é bem puxada, mas vale cada passo que a gente dá Porque quando a gente chega aqui tem a vista do palácio lá embaixo com todo o seu jardim E uma galera enorme se reúne aqui para ficar esperando o sol abaixar E assim ficam curtindo, fazendo piquenique, conversando, ouvindo música É um ponte para o final de tarde aqui em pleno verão Com tanta beleza e riqueza fica fácil entender porque o Schönbrunn é o lugar mais visitado na Áustria E se você um dia quiser conhecer esse lugar, fica ligado na minha agenda Que eu organizo grupos para cá e vai ser um prazer enorme ter você comigo por aqui Aproveita que no site também você encontra as camisetas do Louco por Viagens Então, eu espero que você tenha gostado do giro de hoje Se gostou, deixa sua curtida, seu comentário Compartilhe o vídeo com os amigos Não deixa de se inscrever no YouTube e também nas minhas redes sociais Se quiser ver mais vídeos sobre a Áustria é só clicar aqui na playlist E eu te vejo no meu próximo programa Porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um Louco por Viagens E eu te vejo no meu próximo programa E eu te vejo no meu próximo programa